Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje, como vocês já viram no título, eu vou ensinar pra vocês como fazer almôndegas de soja. Bom, mas o que eu tenho pra falar pra vocês em relação a essas almôndegas de soja é que eu achei que ficou uma delícia. Eu até coloquei meu pai, que é minha cobaia oficial, pra ele provar e ele adorou. E ele não é vegano, hein? E gostou da almôndegas de soja. E até me pediu mais, né? Aí eu pensei, nossa, tá tão gostoso que eu tenho que fazer um vídeo ensinando essa receita. Então eu vou mostrar logo a receita, mas já sabem, né? Continua assistindo o vídeo, porque eu sempre tenho dicas depois da receita. Então vejo a receita agora e daqui a pouco eu volto. Para fazer as almôndegas de soja, vamos precisar de uma xícara de chá de grãos de soja cruz. Usei a soja orgânica, mas se preferir, pode usar a não orgânica. Água filtrada para deixar a soja de molho. Uma e meia xícara de chá de farinha de trigo integral. Uma cebola média picada. Três dentes de alho esmagados. Meia xícara de chá de salsinha picada. Meio pimentão picado. Sumo de meio limão. Uma colher de café de páprica picante. Duas colheres de sopa de azeite de oliva. Sal a gosto. Uma xícara de chá de molho de tomate. Óleo vegetal para fritar as almôndegas. Usei óleo de girassol. Deixe os grãos de soja de molho na água por 12 horas dentro da geladeira. Se preferir, deixe os de molho a noite inteira. Para ficar de molho, adicione uma quantidade equivalente a três dedos de água acima da soja. Passado o tempo de molho dos grãos, escorra a água e lave-os em água corrente ou filtrada. Após ficarem de molho, os grãos de soja renderam duas xícaras de chá de grãos. Cozinhe em uma panela os grãos de soja durante duas horas. Os grãos estarão no ponto de cozimento ideal para fazer as almôndegas quando estiverem al dente, ou seja, cozidos, mas não tão mole quanto um feijão. Escorra o caldo dos grãos de soja cozidos em uma peneira e descarte-o. Apenas os grãos serão batidos no liquidificador. No liquidificador, bata os grãos de soja cozidos com a polpa de tomate até obter uma mistura homogênea e grossa com uma pasta. A massa de soja não pode ficar líquida, mas se for necessário para facilitar o processo, acrescente no máximo meia xícara de água e bata várias vezes até conseguir obter a pasta de soja. Em seguida, em um recipiente, misture a massa de grãos de soja com a farinha de trigo integral. Depois, acrescente a cebola, o pimentão, os dentes de alho esmagados, a páprica picante, a salsinha, o azeite de oliva, o sumo do limão e o sal. Misture bem os ingredientes até obter uma massa homogênea. Modela as almôndegas. Frite as almôndegas no óleo de sua preferência. Usei óleo de girassol. Quando as almôndegas estiverem fritas, coloque-as num papel toalha para absorver o excesso de óleo. Estão prontas as nossas deliciosas almôndegas de soja. Música Se desejar, adicione molho de tomate às almôndegas. Música Vocês já viram que eu tô na fase da soja, né? Mas não se preocupem, porque eu não vou ficar só ensinando receitas a base de soja, não. É porque quando eu fiz o tofu, eu comprei uma quantidade muito grande de soja orgânica, porque eu fiquei com medo de não achar, porque é muito difícil achar soja orgânica. Então, quando eu encontrei um lugar, uma loja de produtos naturais que tenha soja orgânica, eu comprei um monte. Então, eu tô assim, super criativa, criando um monte de receitas com soja. Eu acho até que próxima semana tem mais uma. Mas eu prometo que o canal não vai virar o canal de receitas da soja, não, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero comentar é em relação ao tempo de cozimento. É, numa panela comum, realmente leva umas duas horas, tá? Agora é interessante vocês observarem isso, que leva duas horas, mas não fica totalmente cozido, bem mole. Com duas horas, ele ainda é um pouquinho durinho, mas isso é bom, porque quando passa no liquidificador, se ficar mole demais, como um feijão mesmo, porque se comporta como um feijão essa soja. Então, quando passasse no liquidificador e ficasse muito mole, ia virar uma papa e depois ia desmanchar no óleo. Então, eu gostei da textura, porque com duas horas fica um feijão, assim, que você morde. Fica tipo al dente, entendeu? Aquelas massas al dente, que a gente ainda sente, né, levemente durinha, né, não fica totalmente mole. Fica tipo isso aí. Então, faça durante duas horas, se você tem a panela comum. Agora, com a panela de pressão, eu acredito que seja bem mais rápido. O problema é que eu não tenho panela de pressão pra dizer pra vocês qual o tempo. Mas eu desconfio que com uns 50 minutos, você consegue cozinhar essa soja na panela de pressão. Se você tiver, é melhor. Aí, sobre a farinha de trigo, eu acho também importante falar. Tem pessoas que não gostam da farinha de trigo integral, eu também não gostava. Eu não gostava de nada com farinha de trigo integral. Mas um dia, eu resolvi botar na minha almôndega a farinha de trigo integral, porque quando eu botava refinado, eu sentia um peso no estômago, sabe? Farinha de trigo refinado não cai muito legal no meu estômago. Quando é um bolo, ainda passa, porque eu como só um pedacinho. Mas quando é a farinha de trigo refinada na almôndega, eu me sentia pesada. Aí, eu resolvi colocar a farinha de trigo integral e eu fiquei surpresa. O sabor ficou superior. É por isso que vocês têm outras almôndegas aqui no canal, que vocês vão ver que estão com farinha também de trigo integral. Porque, por incrível que pareça, ele não abafa o sabor dos temperos. Aumenta, amplia o sabor dos temperos. Eu fiquei surpresa. E também tem uma coisa boa na farinha de trigo integral, que dizem que é mais saudável, porque ela tem fibras, ela vai ajudar na digestão e também dá uma sensação de saciedade. Então, se você está fazendo dieta, por exemplo, e você quer muito comer uma almôndega, e há muito tempo você não come porque está fazendo dieta, faz essa almôndega com a farinha de trigo integral mesmo. Porque a refinada, pelo que eu sei, algum nutricionista me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que a refinada engorda mais. Enquanto que a farinha de trigo integral, ela tem as fibras que vai ajudar na sua digestão e também ela dá a sensação de saciedade. Você come e você se sente bem alimentado, sabe? Então, se você tem a sensação de que você está bem alimentado e de saciedade, você vai comer menos, né? Então, vai te auxiliar na sua dieta. Eu usei uma farinha de trigo que eu comprei em uma loja de produtos naturais, mas eu comprei a mais fininha que tinha. Então, eu te aconselho a comprar a mais clarinha e a mais fininha. Não significa que não seja de boa qualidade, tá? Não precisa ser grossa a farinha de trigo. Pelo contrário, tem umas farinhas de trigo integral que são muito grossas e deixam a almôndega horrorosa, principalmente, tá? Então, mas é pesquisar, tá? É pesquisar e testar. Eu já comprei farinha de trigo integral achando que era boa e a minha almôndega ficou horrorosa, tá? Dessa vez eu acertei. Eu comprei uma gostosa em uma loja de produtos naturais. Agora, se você quiser usar a farinha de trigo refinada, eu não testei, mas eu acho que dá certo na mesma quantidade. Talvez tenha que botar um pouquinho mais, porque ela é fina, né? Talvez tenha que botar um pouquinho mais. Mas, se eu usei uma xícara e meia de farinha de trigo integral... Bom, eu não sei. Você testa. Eu não testei, não posso dizer que com certeza dá certo. Agora, eu queria comentar com vocês rapidinho sobre a páprica e o limão. A páprica picante, eu achei que ela foi muito importante pra dar um sabor mais forte à almôndega, porque essas almôndegas colocando a farinha de trigo integral e a própria soja, né? Eu fiquei com medo de ficar com sabor sem graça, mas não ficou. Eu acho que o que foi essencial pra ampliar o sabor foi a páprica picante. Não é obrigatório. Se você não quiser, não bote, tá bom? Porque tem gente que não gosta de sabor mais picante. Mas ficou um picante bem levinho. Quase que não dá pra sentir. Mas eu achei que ampliou o sabor. Outro ingrediente que eu acho também que é um poderoso realçador de sabor. Melhor do que você usar glutamato monossódico, né? Que é aquela porcaria que botam na PTS, né? Na proteína texturizada de sódio que eu já falei pra vocês lá no vídeo que eu ensino a fazer o tofu, né? Em vez de usar glutamato monossódico, eu aconselho você a usar limão. Eu uso limão no feijão pra intensificar o sabor dos temperos. Em tudo quanto é a comida, vocês já viram que tem muita receita minha aqui que tem limão. Eu percebi uma vez testando, eu olhei assim pro meu feijão. Pensei, será que se eu colocar limão, melhora o sabor? Quando eu coloquei que provei, o tempero tava mais forte e mais intenso. E lógico, o limão também é super saudável, né? Então eu resolvi colocar sempre. Eu gosto muito de colocar limão pra funcionar com um realçador de sabor natural. Tá bom? O molho, eu coloquei o molho porque eu vi que as pessoas gostam, né? De fazer almôndega com molho, eu coloquei. Mas eu normalmente eu como purinha, sabe? Eu como só com arroz, com salada, sem molho. Eu prefiro sem molho pra sentir bem o sabor assim, sabe? Da almôndega. Agora é bom também colocar umas batatinhas. Se você for fazer um molho, você pode botar umas batatas cozidas que fica bem gostoso naquele molho. Ah, e o molho, eu tenho uma receita aqui no canal, tá? Se você quiser a receita, um card aqui em cima, link na descrição. Tem link também pra essa receita de almôndega de soja aqui na descrição, tá? É a receita que tá lá no blog Kátia Vegana, se vocês quiserem ler a receita. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha receita de almôndega de soja. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva. Beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho